Isso foi uma coisa que eu nunca tinha sentido, porque na escola eu era uma pessoa extremamente insegura, eu era tímido, eu tinha muita vergonha de abrir a boca pra falar com qualquer outra pessoa, porque eu não me achava merecedor da atenção, então eu queria falar muito rápido e falar mal, e só pra, sabe, externaizar a minha opinião, eu tinha muita vergonha, porque cara, eu me via como um ninguém, assim, quando eu tava na outra chave da transformação, quando caiu a ficha que você... Pô, uma história, mano, tem uma história doideira que aconteceu comigo, você já deve ter ouvido falar no livro Segredos da Mente Milionária, Ele foi escrito por um cara chamado T. Harbecker, e ele foi um dos primeiros contatos que eu tive com a vontade de querer alcançar sucesso, porque tudo começou com essa vontade, né, você é amigo do Tiago Matos, ele escreveu aquele livro, vai lá e faz, incrível livro por sinal, ele fala, tudo começa com a vontade, eu queria ser rico, foi assim que eu comecei, e eu comecei a ler esse livro pra saber, cara, eu quero saber como tem uma mente milionária pra eu ficar milionário também, e aí, o que que aconteceu, cara? Nesse livro ele fala o seguinte, a disciplina e a consistência ao longo do tempo formam o hábito, o hábito é uma característica intrínseca de você, excelência há de ser um hábito, não um ato que você faz uma única vez e depois deixa passar, e aí eu comecei a acordar cedo, comecei a acordar, 5 da manhã, no primeiro momento, depois, logo em seguida, eu ia pra academia, e aí, eu lembro que depois que eu comecei isso daí, foi antes de começar o canal do YouTube, eu sabia que eu precisava preparar o meu corpo e a minha mente pra quando tiver, de fato, trabalho pra ser feito, cara, eu tava pronto, quando eu, de fato, larguei a faculdade, mas antes disso, eu já tava nesse processo de, cara, eu preciso me preparar, e aí, depois de uns 6 meses acordando, 5 da manhã, sem faltar um dia, e pode parecer meio absurdo, mas eu não faltei um dia mesmo, porque eu... 6 meses? 6 meses, eu não falto de segunda a segunda. 7 meses, teve um dia que eu tava descendo do meu apartamento. Pra fazer exercício? Pra fazer exercício, isso era 5 e meia da manhã, né, e de repente, eu vi que tava escuro, tava frio, num dos poucos dias de frio no Rio de Janeiro, eu pensei, caralho, velho, eu sou muito doido mesmo, quem é que tá fazendo isso agora, velho? E por mais que me pego na minha própria insanidade, na minha loucura, eu fiquei bem com aquilo, sabe? Porque eu vi que, de acordo com o Segredos da Mente Milionária, pra você alcançar resultados diferenciados, você precisa ser uma pessoa diferente também, você precisa ter disciplina, e você não pode abrir mão, porque quando você abre mão uma vez, você dá vazão a uma exceção, o que acontece é que você dá exceção pra várias coisas na sua vida, então é um tipo de mentalidade que se projeta pra qualquer área. Eu falei, eu não vou abrir mão, eu vou fazer isso daqui, até eu conseguir. E aí depois eu voltei pra casa, né, e eu me olhei no espelho, cara, e aí, pô, eu vi um cara que tava saudável, tava forte, tava numa rotina frenética de academia, e eu falei, irmão, eu sou muito fã desse cara. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha sentido, mano, porque na escola eu era uma pessoa extremamente insegura, eu era tímido, eu tinha muita vergonha de abrir a boca pra falar com qualquer outra pessoa, porque eu não me achava merecedor da atenção dos outros. Então, eu queria falar, às vezes, muito rápido e falar mal, e só pra, sabe, externaizar a minha opinião, eu tinha muita vergonha, porque, cara, eu me via como ninguém, né, assim, quando eu tava na... Qual foi a chave da transformação? Quando caiu a ficha e que você conseguiu falar, cara, uma chave virou aqui. E o que drivou? O que motivou isso? Foi uma dor muito intensa? Foi, porque ninguém quer sentir um merda, né? Então, agora você pode querer sentir um... Não querer sentir um merda e continuar fazendo as mesmas coisas, e, obviamente, você vai continuar sentindo o mesmo, ou você pode querer fazer uma coisa a respeito. E, no meu caso, foi entrar em contato com esses livros, esse leito Segredos de Metronária, Pai Pobre, Pensa e Enriqueça, pra conseguir entrar num estado de mente que fosse me colocar apto a mudar os meus hábitos. E aí foi isso que eu comecei, um pouquinho, foi arrumar minha cama. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu já tinha visto um vídeo lá... O passo a passo, super interessante, porque é interessante, nessa explicação que você vai nos dar agora, que as pessoas que estão nos ouvindo, provavelmente, estão muito estimuladas com esse pensamento. É bem interessante ver você falar, Breno, a sua retórica, ela é hipnotizante. Você tem a manha muito... Você tem a manha bacana pra falar. Eu sou especialista em comunicação e eu analiso isso. Então, é super importante a gente deixar aqui pontuado que as pessoas começam com o mínimo... pra atingir o máximo. Uma coisinha. Continua a sua história, o mínimo. O mínimo. Arrumando a cama. Eu tinha visto um vídeo uma vez no YouTube, melhor pessoa que eu tinha na vida, de um general norte-americano. Ele começou o vídeo assim... Ele falou, You wanna change the world? Start off by making your bed. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. E eu falei, é isso. Como é que eu, na minha prepotência de moleque, vou querer mudar o mundo? Você não consegue nem fazer as coisas simples antes. Como é que eu vou saber que eu consigo dar conta das coisas grandes? Você não consigo nem das coisas pequenininhas. Tipo, porra, arrumar a cama. Coisa mais fácil. Não tem dor. Não tem nada assim. É só você, sei lá. Você sabe, porra, botar o cubetor ali no lugar certo. Vou começar a arrumar a minha cama. Comecei. O segundo passo, vou acordar cedo. Um pouquinho mais cedo. E aí, depois de 30 dias que você arrumou a cama todos os dias, que você acordou cedo todos os dias, você... Olha pra trás e você sabe, cara, eu vou conseguir fazer isso no 31º dia também. Você começa a se ver diferente. Num primeiro momento, você meio que fica na dúvida. Será que eu consigo, de fato? Sabe? Ah, eu não sei. Eu nunca fiz isso antes. Eu não tive muito esse... Claro. Agora, depois que você já fez isso várias vezes, não é que você... Ah, eu não sei se eu vou conseguir dizer. Você tem certeza absoluta e você sabe que nada vai tirar do caminho de fazer aquilo que você já fez várias outras vezes. Isso muda a forma como você se vê. E isso que é o Game Changer. Essa é a verada de chave. Quando você, através da sua própria dúvida, simplesmente se deu o luxo de dar o primeiro passo e depois você dá o segundo passo. Só olha pro próximo passo que você tem que dar e mantém isso por um tempo até você ver que, cara, não vai ser nada mais do que aquilo que você já tinha feito antes. E quando você volta pra casa depois de ter ido pra academia todos esses dias e você olha no espelho e você fala Caralho, mano. Eu nunca tinha me sentido daquele jeito, velho. Foi muito bacana. Eu poderia olhar e falar olha só o que eu tô fazendo, irmão. Pela primeira vez na minha vida eu admiro essa pessoa que eu tô vendo aqui. Perfeito. E isso mudou em tudo. Mudou a forma como eu falava. Deixei de ser uma pessoa insegura quando falava com as outras pessoas. Deixei me preocupar com o que qualquer outra pessoa tava pensando. Porque assim, sabe quando alguém chega pra você fala alguma coisa que não tem nada a ver com o nosso... Por exemplo, eu chego pra você e... Ai, mano, teu cabelo verde tá feio, mano. Na moral, por que que tu fez isso? Aí tu vai olhar pra mim e falar Breno, não. Eu não tenho cabelo verde, velho. O que que você tá falando, velho? Por quê? Você não se magoa com aquilo que você sabe que não é verdade. Mas você se magoa com aquilo que você sabe que é. Se eu falo alguma coisa da sua vida que você sabe que você deu mole, que você sabe que você foi mal, tu vai sentir mal porque você se arrepende. Só que, quando você sabe que você é capaz de dar conta do trabalho, quando você sabe que você tem disciplina, quando você sabe que a imagem que você tem de si mesmo e tá absolutamente sólida, independentemente do que qualquer outra pessoa te falar, velho, você tem tanta noção do que que você é capaz do que que você é, que você se blinda, você fala eu não tenho cabelo verde, cara. O nome disso é confiança e a confiança ela não tá focada única e exclusivamente na habilidade que você adquiriu, mas ela tá baseada em toda a trajetória pra ser construída. A habilidade, a trajetória da habilidade que você construiu, não é só a habilidade, as pessoas não entendem. Hoje, você não se sente confiante com algo que você domina, é só olhar pra trajetória de dor, de desafio, de passo a passo que você teve, porque é aí que você traciona toda a sua confiança e não na habilidade pura e simples, porque ela não veio num toque de mágica. É um processo. Então, quando você olha pra trás, no seu caso, eu tô usando o seu caso pra metáfora, justamente pra resultar. Então, de onde vem essa confiança de admiração? Tá em todos os dias você acordar cedo, às cinco horas, você fala assim, é aqui, eu consigo. Isso é consistência, isso é disciplina, isso é entrega. É aí que vem a confiança. Não na habilidade de estar forte. Ah, eu sou forte. Não, mas eu sou só forte porque eu tenho a trajetória. A confiança é pautada pela trajetória, né? Exatamente, cara. Porque as pessoas falam, ah, eu preciso de motivação. Eu só vou conseguir essa trajetória quando eu estiver motivado. Aí espera. Espera. Ou então, às vezes, ouve esse podcast e fica motivado pra caralho. E aí amanhã acorda cedo. Sim. E aí no próximo dia, putz, cara, quer saber? Não é pra mim. Só que os dias que a gente menos tá motivado, cara, esses são os dias que mais importam. E os dias das maiores adversidades, porque no conflito interno, quando você consegue superar você mesmo e a sua comunicação é direta e objetiva consigo mesmo, você consegue se comunicar muito mais facilmente com o mundo, né? E se comunicar, você consegue trabalhar naquilo que você ama, você consegue, cara, qualquer outra, qualquer coisa que ele externalizar pro mundo, você consegue fazer melhor. Simplesmente porque você se dispôs a dar aquele primeiro passo e se manter consistente ao longo do tempo. Os dias que são mais difíceis, eles são os que mais importam, porque quando você consegue ter a ciência de que você é capaz de dar conta do trabalho, mesmo quando você não quer, eu vou conseguir sempre. Você muda a percepção que você tem de se vir. Isso é uma coisa muito bacana, cara. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você fala com as outras pessoas, muda a sua linguagem corporal e, adivinha, muda os seus resultados. E é o mais importante, né? Os resultados, e os resultados, a consequência dos resultados, eu ganho financeiro. Tchau, tchau, tchau.